Me diga, eu estou falando, é do galo gigante que eu tinha aqui Aquele galo veio, até falando Vinha falando sozinho, para mim mesmo Cadê meu, eu nunca mais tinha visto Comprei um galo gigante para reprodutor E cadê esse galo? Me diga, esse buraco aqui Quem fez esse buraco aqui? Quem fez? Quem fez foi a mão A mão de quem? Agora aí Agora vocês, vamos dar de conta Vamos abrir o jogo Vamos abrir o jogo Ele vai matar nós? Não vai, não vou matar não Diga logo Vai bater aí? Vou não, vou não Viu? Bora, 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 bora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai vender por cinquenta reais, patrão Um galo... Olha o chapa da minha chapa Quenta reais? Tu vindo aquele galo por cinquenta reais? E tu não estava mais eu infeliz? Tu não viu? Mas rapaz... O galo é galo gigante Faz mais de quinhentos contos aquele galo Que gigante, que gigante Que eu não estou sabendo dessa porra de gigante Que gigante, que eu vou lhe pegar Você é doido aqui Pera aí, patrão Tudo disse que eu ia bater em nós, patrão Tudo disse que eu ia bater em nós, ô Eu vou bater o quê? Seus dois...